Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo, ao meu canal. Eu sou o Cid, trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. Tendo aqui, Vigila Hello Neighbor. Mano, os caistão aqui de novo, porque eu comprei a Plus, como eu falei no vídeo anterior. E eu quero postar os vídeos que faz tempo que eu não posto, como exemplo, Hello Neighbor. E eu estou aqui no segundo rato. Vim aqui no porão do vizinho, quero ver se tem girls aqui, ver se tem alguma coisa. E eu pulei aqui sem querer, não quero não. Bem, agora eu vou dar uma exploradinha aqui. Eu só não lembro muito bem como que joga, sensibilidade tá meio ruim. Eu vou mexer antes aqui de começar o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo, lembrem de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, então, bora lá explorar o solto do vizinho. Droga. Calma aí que eu acho que eu tô ouvindo. Caraca, ele é ali, ele é ali, ele é ali. Beleza, eu passei por ele. E agora, eu acho que eu lembro de eu ter passado lá no último vídeo. Eu lembro de... Caraca. Eu lembro de ter visto aqui o porão e tudo, mas eu não lembro de ter explorado muita coisa, essas coisas. E por que tem uns negócios, tipo, uns rádio falando sozinho, mano. Calma aí, ó, aqui dá pra puxar. Ah, não. Já tá. Olha lá, ó, essas portas eu não sei se eu já fiz, tá ligado? Acho que por estar aberto, eu acho que eu já tinha feito, tá ligado? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Calma aí. Ah, tem coisa aqui. Vamos ver se tem... Deixa eu desligar essa... Vamos ver se tem coisas aqui, né? Ai, caramba. Abre, filho. É, pelo... Caraca, eu dei a volta. Bem, eu não sei... Eu não sei pra onde eu tenho que ir, mas parece que eu tenho que ir ali, né? Se eu tenho que ir aí... Ai, caramba, eu tô com medo de tomar choque ou alguma coisa assim, né? Ver o que temos que fazer. Acho que a gente tem que sair... Da minha opinião, acho que a gente tem que vir aqui. Só que eu não sei como é que funciona aqui o bagulho. Então a gente tem que procurar alguma coisa. Sei lá, alguma coisa aqui. Nossa, pera que tudo tem escada aqui, mano. Deixa eu... Calma que eu tô ouvindo coisa. Isso daqui não é legal, mano. E aquilo ali também não é legal. Vamos ver se aí a gente acha alguma coisa. Espero em nenhum momento ver o vizinho tomando banho aqui. Não sei porque ele tem um negócio de... É, pelo de citar aqui, acho que ele usa, né? Vamos lá aqui. Calma que eu tô ouvindo. Caramba. Eu quero explorar bem. Ver se não tem, tipo, passagem secreta, essas coisas. E opa, tem um fiozinho aqui. Vamos seguir esse fio. É, dá nisso daqui. Deixa eu ver se eu... Como é? Eita, pega caramba. Olha, pelo... Mano, pelo que eu, tipo... Apertei, acho que acabou a bateria dos negócios lá e tudo. Antes que ele ative de novo, eu quero... Eu não sei se tem como correr ou alguma coisa. Mas que vai logo, tá ligado? Ah, isso que fechou aqui. E agora? Calma aí. Aqui? É. Acabou a bateria, né, Miguel? Deixa eu ver se isso daqui dá certo. Olha, mais um cenário. Deixa eu ver se isso daqui vai dar certo. Calma aí. Aí vem daqui pra cá. Caraca, eu tô perdido, mano. Tá, aqui não tem o que fazer. Não tem como eu olhar aqui? Tinha como eu olhar, né? Tá. Mano, eu tô dando a volta. Calma que aqui a gente tem que fazer alguma coisa. Mano, eu não sei o que fazer, mas... Opa, calma. Aí, foi. Eu já dei a volta, velho. Eu sei lá, eu vou fazer isso daqui. Por quê? Porque eu estou com o meu irmão no meu lado. E ele já... Como ele já tá no ato... Não sei qual ato ele tá. Ele fez isso daqui. Eu acho que eu preciso de mais caixa, né? Mano, eu buguei o jogo. Eu tava empilhando as caixas lá. Do nada, a caixa me jogou pro alto. Aí eu consegui pular. Beleza. Agora a gente tem que ver o que a gente tem que fazer aqui, mano. Pular pra lá. Eu acho que não é. Ah, tem um gerador aqui. Eu não sei o que tem que fazer aqui no gerador. Eu vou apertar o botão. Ah, calma, calma. Aperta o botão aqui. Ah, abriu. Abriu, caramba. Nossa, não é isso? Calma aqui. Agora a gente tem que pular aqui. Pula aqui. Calma. Aí, agora sim. Vamos lá. Ih, só tava cuidando pro vizinho não vir nos pegar, né? Vamos ver. Abriu. Ih. Ok. O que é isso? Ah, não. O vizinho veio. O vizinho... Ah, não, não, não. Não faz. Ah, isso aqui era uma coxine. Ah, o vizinho me pegou. Ah, não, velho. Eu tenho que correr nessa bosta. Agora que eu sei como que corre. Vai, 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 vai. Ai, caramba. Eu tô sentindo. Ele é atrás de mim. Sentindo não. Ah, não. Para. O que é que eles querem que eu passe? Cheguei no ato 2 aqui. Ah, eu consegui passar pelo menos. Que bom, né? Ou não. Isso daqui é o lugar onde eu tava, né? Hum, não dá. Caramba. Que isso? Quanto barulho, gente. Não, nem agora. É agora que eu vi que tem como correr, tá? E como que eu vou quebrar isso daqui, mano? Tem que esperar. Ah, agora abriu, né? Uh, legal. Tem um duto de ventilação aqui, só que eu não consigo passar. Legal. Quando eu não tô gravando, eu tento aqui, né? Era apertar e segurar. Eu sempre esqueço quando pegar o item, apertar e segurar. Então, eu sou forte o suficiente pra pegar um negócio de ventilação. Aí, eu baixei a cabeça no negócio. Dá pra pegar a lâmpada? Eita, calma. Mano, eu tô ouvindo um vizinho muito louco, velho. Esse vizinho não é normal. Obviamente, não é normal o tamanho dos negócios aqui. Ai, meus olhos. Nossa, cara. Olha isso. Mano. Ah, o vizinho me prendeu aqui. Maravilha. Que que é isso? Oh, isso daí não tinha não, hein? Caraca. Oh, deixa eu ver como que tá. Deixa eu pegar isso daqui, né? Só pra... Olha lá, ó. Tá na grama. Ah, caraca. Ele me viu. Olha lá. Ele vai... Meu Deus. Meu Deus. O vizinho tá louco. O vizinho tá muito louco. O vizinho... O vizinho tá muito louco. Sai. Capita. Tá quebramos aqui. Eu quero... Isso. Pular. Nice. Agora a gente vê aqui o que temos aqui, né? Meu Deus. Ah. Tá, maravilha. Vamos agora ver aqui. Ai. Não acredito nisso. Calma. Que agora ele vai vir. Espera aí. Que que eu fiz? Tem esse item aqui. Olha lá. Ele tá vindo, ó. Eu acho. É, ele tá vindo. Olha lá. Sabia, mano. Ah, calma. Deixa eu ver se ele... Sei lá o que tá acontecendo. Eu quero ver. Uh. Isso daqui é interessante. Eu quero sair logo daqui. Caraca, mano. Ele caiu na própria armadilha. Eu ouvi ele. Ah. Eu não sei. Ele não vai vir aqui. Ele não vai abrir o... Ele não vai abrir o armadilho. Ele não é inteligente suficiente pra abrir o armadilho. Não. Isso. Agachadinho aqui. O que que é isso? É só o pedal da mesa, não? Ah, não. Não. Sai. Sai. Abre. Abre. Vai. Ah. Isso eu peguei a chave de venda aqui. Eu não sei como que eu tiro. Aí, agora sim. Vamos lá. Vai que eu preciso usar a chave de venda pra mais alguma coisa? Uh. Legal. Vamos abrir isso daqui. E eu acho que aqui é um lugar tipo safe, tá ligado? Um lugar que o meu vizinho não nos pega, tá ligado? Então, tipo, sei lá, botar coisas aqui, sei lá, alguns itens, por exemplo. Eu não sei onde eu vou usar, então acho que se o vizinho não nos pegar aqui, eu preciso tipo, subir lá no último andar alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Que ele não vai me escutar alguma coisa e botar os meus itens aqui. Olha, ainda bem que eu não pulei. Tá, ainda bem que eu não pulei nessa piscina que tem um tubarão ali, mano. Mas eu acho que... Eu espero que não seja instantâneo, mas provavelmente eu devo morrer instantâneo. Porque tá de noite aqui e eu tomei um leve cagaço aqui do tubarão... Do urso aqui, mano. Só pra ver se não tem alguma coisa nessas coisas aqui. Esse negócio eu acho que não é interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa livre. Eu acho que também não é interessante. Eu quero... Mano, por que, tipo, eu simplesmente, já que eu sou, tipo, um moleque que trava essas coisas... Ai, não dá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Hum, interessante. Eu não tô entendendo que tem essas mangueiras aqui. Calma aí, deixa eu ver. Esses filtros aqui. Aí o que que ele faz, mano? Eu não tô conseguindo... É, acho que não tem nada aqui. Oi, vizinho. Vai dormir, vai. Vamos sair, tia. Que isso? Que isso? O vizinho tava destruindo a própria casa, mano. Nossa, caraca, que susto, mano. Aí, vem aqui. Desliga a força! Pula! Pula! Pula, moleque! Meu Deus! Ele não quer pular! Ele não quer pular! Mano, ele não quer pular! Mano, eu estou aqui. Agora eu te tutei um pouco, porque o vizinho não parava de me focar, velho. Eu renascia... Uh, tem uma coisa ali. Eu preciso achar aquela... Aquela... Não sei o que que é. Ó, tem isso daqui. Maravilha. O vizinho, eu tô ouvindo ele na grama, né? Então ele não tá dentro da... Não acredito. Vou quebrar isso daqui, né? Ó, posicionar bem. Calma. Agora sim, dá pra... Pelo que eu vi, meu irmão falou, eu não tava alcançando. Acho que não tem como mesmo, eu acho. Foi! Ele veio a... Esse vizinho vinha agora. Que isso? Ah, maravilha. Agora que ele não... Ah, agora ele vem. Vem cá, seu trouxa. Vem cá, seu trouxa. Toma, seu bosta. Agora vem. Pega nóis, pega nóis, pega nóis. Eu não quebrei. Ah, eu não quebrei a janela. Mano, não tem como eu vir, né? Não tem como eu pular. Eu vou pular, eu vou pular. Ó, quer ver? Se liga. Se liga. Vem, pega nóis, pega nóis, pega nóis. Não pega. Ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é a coisa mais inteligente que eu já vi na minha vida. Calma. Calma que eu vou conseguir. Ok. Eu me teletransportei pra esse lugar. Eu não gostei. Não gostei nem um pouco. Calma. É que eu morri tantas vezes que eu acho que aconteceu isso daqui, mano. Ô tiozão, sabe onde que eu tô? Obrigado. Então, né? O vizinho vai estar atrás de mim. Ai, que agonia. Olha pra trás. Eu não consigo olhar pra trás. Eu não acredito nisso. Tá. Ok. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Dá pra olhar o gaveto? Não. É só eu deixar rolar, né? Saúde. Tão rindo de mim, né? O jogo esqueceu de tirar a mesa daqui. O que tá acontecendo, mano? Olha pra cima. Uh. Mano. Eu não tô entendendo nada o que tá acontecendo, velho. Que isso? Caraca. Ô, nessa velocidade, será que o bagulho vai conseguir, mano? Minha mãe não tem nenhum, tipo... Eu não tô entendendo como é que funciona esse... Esse... Como que é essa montanha russa aqui? É, o bagulho parece que não tá tendo força suficiente pra ir, né, mano? Eles que não conseguiram fazer uma animação mais... O que parece ser mais rápido, né, mano? Tá bem devagar isso daqui. É, agora vem a emoção, né? Vai atropelar a mulher. É. A gravidade desse jogo é muito boa, hein? Pro caixão, ó. Agora, mano... Eu nem vou jogar mais, mano. Vou deixar o vídeo por aqui, porque aí, agora sim, explorar a casa melhorada do vizinho vai deixar pro próximo episódio, porque já tá grande o vídeo. Se vocês têm gostado do vídeo, lembra de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo, valeu e fui!